E aí, você já estava ansioso para a nova playlist que nós teremos? Então se prepara que hoje vai começar uma playlist muito legal. Então fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Se inscreva. Boa madrugada cidadãs e cidadãos, boa madrugada alminha. É o seguinte, começa agora uma playlist muito legal, uma playlist chamada Oculto Profano. Detalhe, ela só tem quatro episódios, quatro capítulos, ela é curta, assim como foi abdução, vocês se lembram? E ela tem começo, meio e fim, assim como teve o livro, vocês se lembram? Então ela será sempre aos sábados como especial e eu vou tentar já liberar para os membros do canal, os assinantes, todos os episódios. Eu vou tentar, isso ainda não é certeza, pois eu estou finalizando a gravação. Então eu quero que você agora mergulhe nessa história assustadora passada pelo André. E é uma história que cada episódio será muito longo, assim como esse vídeo. Então pega a pipoca, deita na cama, coloca os fones de ouvido, Porque o terror vai rolar e vai rolar direto aqui, nesse primeiro capítulo de Oculto Profano. Meu nome é André, isso que eu vou contar aconteceu comigo há alguns anos, assim que eu cheguei a São Paulo, vindo da Bahia. Na época eu tinha 22 anos, hoje tenho 28, ou seja, isso ocorreu há 6 anos. Eu estava morando na casa dos meus tios, recém-chegado à capital, que iria encontrar o emprego e ajudar a família na Bahia, e também ajudar a família que estava me hospedando em São Paulo. Eu dormia em um quarto separado que a família tinha, que antes era um depósito, e eles reservaram para que eu pudesse ficar hospedado em São Paulo. Mesmo eu sabendo que eu não dava trabalho e que os meus tios eram muito gentis, eu me sentia incomodado de estar ali, né, atrapalhando a dinâmica deles. Meu sonho na época era fazer uma faculdade, algo que hoje eu já consegui, mas que, naqueles dias, parecia ser um sonho impossível. Passei 3 meses procurando emprego, não foi fácil. Eu só sabia trabalhos manuais e tinha habilitação. Além disso, sempre fui muito bem apessoado, um cara de presença e aparência. Sempre pratiquei exercício, sou alto e tenho porte atlético. Meus dentes são perfeitos e a minha voz é bem grave. Pode parecer que eu me acho, mas não é isso não, eu sou bem humilde, na verdade. Sou até tímido, mas essas qualidades que eu citei são o que dizem de mim. Bom, depois de eu penar por 3 meses tentando qualquer emprego, eu perdi as esperanças. Imaginei que logo o meu destino seria o emprego informal ou trabalhar nas obras e construções. Nada contra, mas é que não era o meu plano inicial mesmo. Certo dia, meu tio me chamou e falou assim, Dezinho, deixa eu te apresentar uma pessoa. Esse aqui é o Agnaldo, ele tem uma sugestão de emprego pra você. Eu meio que achei que fosse brincadeira, meu tio é o cara mais brincalhão do planeta. Só pra vocês terem uma ideia, no outro dia ele colocou um laxante no meu café. Um laxante natural que ele mesmo prepara, mas é tão forte que em 10 minutos depois que a pessoa toma, ela fica praticamente 3 horas de sofrimento no banheiro. E foi o que aconteceu comigo. Enquanto eu tava lá chorando, meu tio gargalhava. Mas naquele dia, meu tio tava falando sério. O Agnaldo era um outro baiano que vivia ali na vila e que tinha ouvido falar de uma vaga de emprego. E ele me explicou. Tem uns endinheirados lá nos jardins. Eles moram em uma mansão enorme. Estão procurando um motorista assim. Novão que nem tu. Eu não conheço e sei pouco sobre eles. Parece que é gente de muito dinheiro e conhecimento. A secretária deles comentou com a minha mulher e eu estou procurando alguém pra ajudar. Quer que eu indique você? Eu aceitei na hora a indicação. Só fiquei com medo de talvez não conseguir dirigir um carro muito top. Contatei a tal secretária que me chamou para uma entrevista na casa da família no tal bairro dos Jardins. Um dia antes, eu treinei os câmbios, marchas e macetes de vários tipos de carro na concessionária de um conhecido do meu tio. Esse conhecido me explicou os detalhes, mas pra falar a verdade, não é nada muito complicado nem difícil. No dia da entrevista, coloquei um terno e fui lá. Felizão. Mas um pouco nervoso, confesso. Eu só pensava nas dicas que o seu Aguinaldo tinha me dado. Ele tinha falado assim. Olha só, André. O casal quer um rapaz novo, de boa aparência, silencioso, muito educado, prestativo, higiênico e principalmente discreto. Não pode sair falando o que vai ver lá na casa. Isso é o principal. Eles detestam fofoca. Eles vão checar seus antecedentes também. Eles vão checar tudo na sua vida. Eu sabia que esse tipo de família costumava contratar funcionários em empresas especializadas. Isso me deixou encafifado também. Cheguei na casa e tinha uns quatro caras como eu na espera. Eram jovens, cabelinhos bem cortados, ternos muito melhores que o meu e tinha uns ali com carinha de playboy. Sentei lá e percebi que eles riam do meu sapato gasto. Mas até aí tudo bem. Com o meu salário, se eu pegasse aquele emprego, eu compraria outro melhor. Então, a secretária apareceu. Era uma moça muito bonita, vestida de executiva, com aquelas saias curtas, camisa, óculos e cabelo preso. Ela nem olhou direito pra gente. Apenas disse assim. Levantou o mais playboy de todos e fez sinal com a mão. A senhorita Bia disse. Pela resposta e pela atitude, eu já imaginei que o playboy ou ia entrar no emprego porque tudo era um jogo de cartas marcadas, ou ele ia espirrar de lá rapidinho pela postura totalmente indisciplinada. E foi exatamente isso que aconteceu. Em dois minutos, o playboy saiu com a cara super fechada, com ódio mesmo. Ele ainda saiu falando assim. Eu não preciso disso. Meu pai vai te contratar só pra te demitir depois, sua piranha. A secretária ignorou e chamou o próximo. Esse levou uns 15 minutos e saiu tranquilo. Enquanto isso, eu fiquei na recepção, na espera, com outro rapaz. E esse outro falou comigo assim. Você tá ligado que esse povo aqui é macumbeiro, né? Eu olhei e não respondi nada. E ele continuou falando. O pessoal fala que eles invocam fantasmas e fazem macumba, geral. Trampar aqui não é pra qualquer um não, parça. Fora que com essa sua cara de baiano aí, eles não vão te querer. Não vão querer mostrar você pras visitas. Eu olhei bem sério pra ele e falei assim. Não é só cara não, rei. Eu sou baiano inteiro. O cara riu, mas riu sem graça pela minha resposta. Até que chegou a hora dele ser entrevistado. Ele entrou. O cara que tinha acabado de ser entrevistado antes de ir embora falou assim. A dona lá já disse que eu tô dentro. Nem precisa tentar, mano. Mesmo assim, eu fiquei quieto pensando em como esse povo daqui é inseguro. Chegou a minha vez. Eu entrei na sala. Sou bom em ler as pessoas. Notei que a secretária estava cansada. Apesar de que não havia nenhum fio de cabelo fora de lugar na cabeça dela. Nenhuma gota de suor do rosto. Ela estava cansada apenas. Antes de começar a entrevista, ela perguntou se eu queria água. Eu aceitei. Ela me deu um copo e eu bebi. Coloquei o copo na mesa esperando a primeira pergunta. Mas logo em seguida, entrou um cara na sala. Um homem com uns 50 anos. Usava cavanhaque bem preto e a cara de gente ruim mesmo, sabe? Esse homem estava todo vestido de preto. Com uma blusa de gola alta naquele calor. Ele entrou, pegou o meu copo na mesa e saiu. Dois minutos depois, ele voltou e deu um papel para a secretária. Ela leu e abriu um sorriso. Então, começou a me entrevistar. Ela perguntou coisas básicas e eu respondi. Sempre sério, porém educado. Não falando mais do que o necessário, mas também não economizando na clareza. As últimas perguntas me chamaram a atenção. Ela perguntou. Senhor André, o senhor tem algum preconceito religioso? Eu respondi. Não, não tenho. Sou baiano, senhorita Bia. Nem tem como eu ligar para a religião dos outros. Minha mãe é da Umbanda. Meu pai é evangélico. Tenho primos espíritas e católicos. Já namorei uma turista que era hindu e eu tenho alguns amigos mormons. Ela ergueu a sobrancelha espantada com a variedade de religiões que eu citei e falou. Que saborosa essa salada de crenças. E o senhor, qual é a sua religião? Eu respondi arriscando tudo. Olha, senhorita Bia, eu não acredito em nada. Eu sou ateu. Ela respirou fundo e concluiu. Na verdade, eu já sabia. Só queria testar a sua sinceridade. Como ela sabia? Não sei. Só sei que ela disse que ia me encaminhar para ser entrevistado pela dona da casa, a patroa dela. Era para eu aguardar na sala. Fiquei lá, em pé parado, olhando para os móveis. Notei muitas câmeras de segurança em todos os cantos. Não as câmeras exatamente. Sabe aquelas semi-esferas pretas que ficam no teto e você não sabe para onde a câmera está apontando? Então, havia muitas daquelas pela casa toda. Então, alguém se aproximou. Por trás de mim. Não consegui ver quem, pois foi muito, extremamente rápido. E a pessoa disse. Não tem câmeras aqui. Eu me virei, olhei e me assustei. Era um homem de mais ou menos 2 metros de altura. Estava de camisa polo e calça preta. Eu nunca vi alguém tão forte. Sabe hipertrofia muscular? O braço do cara parecia uma melancia. Ele estava de óculos escuros. Eu perguntei. Sério? Não tem câmeras aqui? E essas coisas? Ele respondeu. Essas coisas são apenas as caixinhas. As câmeras foram retiradas quando a família veio para cá. Existem caixinhas assim em todos os ambientes. No total são 30. Contando as internas e externas. Ele falava parecendo que tinha muito conhecimento sobre aquilo. Mas também dava informações demais. E eu perguntei. E como as pessoas aqui fazem a segurança? O cara riu. Em seguida, antes que ele respondesse, a secretária apareceu e me levou para ser entrevistado pela dona da casa. Era uma mulher muito bonita também. Parecia ter uns 30 anos. Bem cuidada, arrumada, bem vestida e cheirosa. Era uma moça muito diferente. Parecia artista. Usava umas roupas leves, finas, como se fosse batas. Inclusive, na mesa do escritório dela, onde ela me entrevistou, havia dezenas de fotos dela com artistas. Muitos artistas, cantores, atores, atrizes, cantoras, modelos e muitos famosos da internet. Inclusive, internacionais. A entrevista com ela foi muito rápida. Ela falou mais com a secretária do que comigo. Ela dizia assim. E aí, Bia, será que é ele? A secretária respondeu. Sim, acho que sim. A mulher ficou andando em volta de mim e me olhando. Então falou. Hum, quilômetros de ombros. Queixo bonito. Porte. Seu trabalho será me levar e levar a Maria Beatriz para vários lugares. Você também buscará e levará coisas para mim. Terá que cuidar dos carros também, levar para lavar, fazer revisão, abastecer e coisas assim. Qualquer dano aos carros será descontado do seu salário. Dependendo do carro, se você riscar, precisará trabalhar para mim de graça por uns 10 anos só para pagar. Elas riram forçadamente, mas eu continuei sério. Então, me mandaram falar com o marido, o dono da casa. Me colocaram em uma biblioteca e eu tive que esperar sentado uma hora e meia, mais ou menos. Nesse tempo, aproveitei para olhar todo o ambiente. Então, entrou um cara baixo, cabelo ralo, quase careca, dentes amarelos e óculos. Entrou falando alto com uma voz forte e praticamente nem olhava na minha cara. Você é o André? Eu respondi que sim e ele falou. Eu sou o Zé Orlando. Não estou entre os 10 mais ricos do Brasil, mas estou entre os 20. Serve? Tá bom pra você? Eu não respondi, pensei que era uma pergunta vazia, uma piada, mas ele insistiu. Hein? Responde? Tá bom ou não? No ambiente, havia muitas fotos, muitas, na mesa dele e nos móveis do lado. A diferença é que as fotos dele não eram com artistas, como as da esposa. Eram com políticos, empresários e militares, muitos. Eu reconheci alguns presidentes antigos ali nas fotos, uns caras bem antigos mesmo. Também tinham as fotos dele e da esposa esquiando. Ele devia ter mais ou menos uns 55 anos, pra mais. E ele falou assim, você não vai me levar pra lugar nenhum. Eu sei dirigir, gosto de dirigir e não vou deixar você nem chegar perto dos meus carros. E se eu precisar de motorista, eu uso um motorista das empresas. Não você, você só dirige o carro da minha esposa. Você é o quê? É Paraíba? Eu respondi, não, não, sou baiano. E ele falou, Paraíba e baiano é a mesma coisa, rapaz. Não tem diferença. Então é baiano. Eu falei, não, então é Bahia. Ele estranhou, o quê? Como disse? Não entendi. E eu respondi, se o senhor disse Paraíba, então tem que dizer Bahia. Se me chamar de baiano, tem que dizer paraibano. Ele ficou quieto por alguns segundos, então disse, dane-se. Não foi exatamente isso que ele disse com essa palavra, mas o sentido foi esse. Ele também disse, ser mais rico que o Silvio Santos, ser dono de indústrias, comércios e serviços, ser dono de condomínios e shoppings. Então ele falou assim, aqui você terá que ser sempre discreto e sempre manter tudo o que ouvir em segurança, entendeu? Eu concordei e ele me mandou sair. Quando eu ia saindo, ele me chamou de volta e falou, o seu salário será muito alto para um cara que nem você, bem acima da média para um Paraíba. Eu pago caro, mas eu sou exigente. Eu saí da sala, a secretária me encontrou no corredor e me apresentou duas pessoas lá na recepção, na verdade, na sala de entrada da casa. André, essa aqui é a Kimaris. Ela é cozinheira, copeira e faxineira. Você vai notar que todos os cômodos desta casa são limpos e a comida é farta e impecável graças a ela. Você terá de comprar produtos, porque ela mora aqui e não sai da casa. Essa tal Kimaris era uma moça nova, de mais ou menos uns 28 anos. Também era bem bonita. Ela apenas sorriu para mim. Eu fiquei imaginando como aquela moça dava conta sozinha da alimentação e limpeza da casa toda. Então, ela chamou aquele cara de camisa polo que eu tinha conhecido na sala, aquele monstro. André, esse aqui é o Anzo. Ele é o responsável pela segurança e manutenção de tudo na casa. Qualquer coisa que quebrar, ele conserta. Qualquer problema que nós tivermos, ele quebra. Na casa não tem câmeras ou sistemas de alarme. Você vai notar que o Anzo tem uns métodos muito eficazes e ele também mora aqui. Apertei a mão gigante do segurança. A secretária continuou. Isso me leva a uma questão. Você não pode dormir aqui também? Ficaria muito mais prático se você dormisse aqui na casa. Tem vários quartos sobrando e nós preferimos que os empregados estejam sempre à nossa disposição. Eu respondi, olha, eu agradeço muito, mas eu já tenho meu quarto lá na casa dos meus tios, a não ser que seja obrigatório. Aí eu fico. É obrigatório? A secretária respondeu, não, não. Claro que não. Se você optar por dormir, não terá desconto algum do seu salário, tá? Caso precise, assim, por alguma emergência de um quarto aqui, pode contar que eu dou um jeito, tá bom? É só você me avisar. Alguém pigarreou atrás de mim. Eu me virei e era o cara assustador que tinha entrado na sala na hora da entrevista. Aquele do cavanhaque preto e da gola alta. A secretária ficou vermelha. Ah, André, eu tinha esquecido de lhe apresentar. Esse aqui é o Dr. Malfas. Ele é amigo da família e está hospedado aqui. Eu cumprimentei e ele falou. Que bom que temos motorista. Eu não vou lhe exigir nada além do meu suco detox fresco toda manhã bem cedo e às vezes vou pedir para você comprar alguns poucos produtos, tá bom? A secretária falou. Ah, André, eu sou a única que não reside aqui. Eu moro em um apartamento e conto com você para às vezes me levar e buscar. Você tem alguma pergunta? Eu não tinha nenhuma pergunta. Durante aquele dia não precisei sair. Conheci os veículos da casa. Cada carro absurdamente caro e luxuoso. Na casa não havia nenhum item religioso, nenhuma cruz, nada. Os livros da biblioteca do patrão eram em muitos e muitos idiomas e giravam tudo em torno de temas como filosofia, sociologia, arqueologia, religião, mitologia, magia, ocultismo. E tinha, obviamente, algumas estantes dedicadas a negócios, marketing, finanças. E eram muitos e muitos livros na casa inteira. Os quadros e estátuas na casa tinham um estilo clássico e mostravam criaturas mitológicas, cenários assustadores, coisas assim. Na casa havia um quarto de bebê com um berço e vários brinquedos, mas não tinha criança alguma. Até pensei em... Talvez o casal planejasse ter filhos, afinal a esposa era bem nova. Mas eu vi que, na penteadeira desse quarto, tinha um porta-retratos com uma foto da patroa grávida. Eu deduzi que o filho ou filha do casal já não estava mais ali, então preferi não tocar no assunto. O doutor Malfas parecia ser o verdadeiro dono da casa, porque ele dava ordens na copeira Quimares e no segurança Anzo. Naquele primeiro dia, eu aprendi bastante sobre a rotina da casa. Quimares, a cozinheira, deixaria para mim uma espécie de marmita todos os dias na pequena copa dos funcionários. Era lá que era para eu comer. O interessante desses dois funcionários era o fato de eles não conversarem com ninguém e nem falarem nada entre si. Eles também estavam sempre na atividade, sempre correndo pela casa inteira, muito rápido. Quando acabou o expediente, eu me despedi e saí. Assim que eu pisei na rua e caminhei alguns metros, fui interceptado por um senhor, um homem com aparência de 70 anos. Ele veio até mim e eu achei que ele estivesse passando mal, porque ele veio bem perto, bem próximo ao meu rosto, e falou assim Você entrou lá, na casa? Eu não entendi e perguntei. Como? Ele repetiu. Garoto, você não entrou lá não, né? Entrou? Eu acelerei meu passo, mas esse homem foi me acompanhando e entrou na minha frente e falou assim Garoto, saia daquela casa. Nunca mais volte lá. Eles são adoradores de demônios. Não coma nada naquela casa. Não conte seus segredos. Cuidado com as suas coisas, com objetos pessoais, com fios de cabelo. Eu agradeci e continuei andando, mas o velho me alcançou e segurou meu braço. Menino, é sério. Eles vão desgraçar a sua vida, como desgraçaram a minha e de todo mundo que eles conhecem. Eles sacrificam pessoas e animais para o diabo. Dizem que tem até corpos escondidos naquela casa, muitos corpos. É um lugar profano. Eu deduzi que se tratava de um senhor religioso com problemas mentais e consegui me afastar dele. Em casa, contei a todos a bela notícia do meu emprego e também sobre o gordo salário. Um salário absurdo. Meus tios não cabiam em si de felicidade. Pediram pizza e comemoramos juntos o meu novo emprego. Durante o jantar, comentei com todos que os meus novos patrões haviam oferecido um local para eu dormir, lá na casa. Mas o meu tio disse Olha, Dezinho, é muita educação e gentileza deles, mas você tem o seu quarto aqui com a gente. Não precisa disso, tá bom? Agradeça a eles por mim. Eu concordei, tudo estava bem. E quando era mais ou menos meia-noite, eu fui dormir. De madrugada, eu tive diversos pesadelos. Eu não sei se a pizza não caiu bem ou não sei se a tensão do dia estava sendo extravasada na noite. Mas eu realmente tive pesadelos terríveis. Foi como se eu mergulhasse em um abismo escuro e sem esperança. Fiquei agitado, suado, não consegui acordar e vi coisas horríveis. Despertei, olhei no meu relógio e eram 3h33 da madrugada. Eu adoro horas assim, combinando. Só que eu, naquele momento, não comemorei ter acordado numa hora tão certinha, porque eu estava com a sensação ruim de que havia uma presença no meu quarto. Eu sentia uma silhueta escura no meu quarto, andando pelo quarto e me olhando. Então eu ouvi alguém sussurrando. André, 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 vem aqui. Era uma voz que não vinha do meu quarto. Ela era sussurrada, mas ao mesmo tempo parece que vinha de longe. Parece que vinha da cozinha. Na hora eu não identifiquei a voz, mas quando ela repetiu, André, André, vem aqui. Pareceu ser a voz da minha tia na cozinha. Eu me apoiei na cama e perguntei, Tia? E a voz repetiu, André, vem cá, sou eu. Eu me levantei rapidamente e fui para a cozinha. Estava tudo escuro. E eu perguntei, Tia, Tia, você está aí? De repente, eu ouvi um estrondo gigantesco. Muito alto mesmo. Eu acho que um dos maiores barulhos que eu já ouvi na vida. Foi um susto horrível. Todos na casa acordaram e vieram para a cozinha, para a sala, ver o que estava acontecendo. Todo mundo de pijama morrendo de medo. Meu tio se aproximou com os olhos arregalados, gritando, André, André. Então ele me abraçou. Me abraçou muito forte. Eu falei, Tia, o que foi? Ele falou, graças a Deus você está aqui na cozinha. Deus te abençoe. Eu não entendi nada. Então o meu tio falou, Gente, o quarto, o quarto do dezinho, o teto desabou inteiro, caiu tudo. Se ele estivesse na cama, estaria morto. Eu fui ver, e realmente, não tinha restado nada do quarto onde eu dormia. Se eu não houvesse levantado segundos antes, eu estaria naquele momento embaixo daqueles escombros. Então meus tios comentaram comigo, André, agora não tem jeito. É melhor que você aceite a proposta da tal família endinheirada, seus patrões, e durma lá no emprego por um tempo. Vê como que é a casa deles e fica lá por enquanto, até nós reformarmos o quarto aqui, tá bom? Eu concordei, mas eu senti um forte arrepio naquele momento. Uma brisa fria envolveu meu corpo, como se alguém andasse sobre o meu túmulo. E aí E aí E aí E aí